Boa boa legozinha, beleza galera? Então hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês Dessa vez eu tô trazendo um vídeo de 5 construções com redstone totalmente automático Para o seu mundo no minecraft Se já gostou desse tipo de vídeo, já se inscreva no canal, ativa o sininho Deixa o like e vamos pra mais um vídeo Dá um muro, dá um muro Dá um muro, dá um muro Dime squad, dime squad, tô na moral Babelô É o que? Babelô Por que? Que sim Vai ganhar louco Obrigado Steve, obrigado, obrigado Eu sei que eu sou foda Obrigado, obrigado, obrigado Valeu, toca aí É nóis, tamo junto Agora eu vou tá ensinando vocês a como fazer o Steve bater palma Ficar batendo palma Com esse mecanismo que eu vou ensinar agora É o seguinte, o que vocês vão fazer? Vocês vão precisar desses materiais aqui, ó Vocês vão fazer o seguinte Quebrar um bloco aqui Colocar um bloco de pedra aqui Colocar esse suporte de armadura E colocar a armadura do Steve aqui Pra ele ficar bonitão Aí aqui vocês quebram aqui, ó Dois por quatro Dois, três, quatro Quebrou aqui, ó O que vocês vão fazer é o seguinte No terceiro bloco, ó Um, dois, três Vocês vão colocar Um observador virado pra cá, ó Pro rumo do Steve E o outro virado Pra trás, assim, ó Agora vocês vão fazer o seguinte Quebrar aqui E colocar mais dois observadores Com a flechinha virada Pro seu rumo Aí vocês vêm Quebra aqui Contorna aqui, ó E traz até aqui, ó Agora vocês ligam com o redstone, ó Vai trazendo o redstone Até o Steve Pronto, ó Fez o Steve bater palma Agora vocês vêm, ó Pode parar ele Ele bate Para Aí você vem Pode tampar aqui Pronto, ó Já tá disfarçado Aqui tá seu Steve Batendo palma É o seguinte Os materiais que vocês vão precisar É esses daqui, ó É o seguinte Você vai vir E fazer o seguinte Subir três de altura, ó Um, dois, três Um, dois, três E juntar aqui, ó Desse jeito aqui, ó Juntou Você vai fazer aqui, ó Buraco de três Por três Ó, três Por três Com dois de profundidade, ó Já quebrou um Quebra o outro Pronto, ó Dois de profundidade Vai ficar assim, ó Aí você vem Quebra aqui também, ó E coloca Um pistão com aderente Aí coloca A tábua Colocou a tábua É o seguinte Você vem e coloca aqui, ó Dois blocos aqui Desse jeito aqui, ó Coloca Repetidor E liga duas vezes Uma, duas Coloca Redstone E aqui embaixo Você coloca mais dois blocos Coloca outro repetidor Liga duas vezes Coloca Redstone Coloca um bloco aqui Outro aqui E outro aqui Desse jeito aqui, ó Aí aqui em cima Você coloca redstone Aqui você coloca o repetidor Um do lado do outro assim, ó Liga duas vezes também E aqui Redstone Aí firmeza Aí aqui, ó Você coloca uma torta de redstone É a que vai subir Aí você coloca outro bloco aqui E outra torta de redstone Aí vai descer Pronto Desceu Você vem aqui, ó Agacha E coloca dois Pistão Um Dois E aqui vocês colocam o baú Aqui agora você pode Cercar Cercou Você vem Coloca a lava aqui, ó Pronto Tudo automático Agora essas coisas Estão escondidas É uma porta com senha Totalmente automática Se você errar a senha Não abre Não adianta Você ter que acertar A sequência de senha Vou estar mostrando aqui Para vocês, ó Ó, não adianta, ó Pode apertar qualquer for Mas você vai ter que acertar A sequência, ó A minha sequência É essa aqui, ó Então materiais Que vocês vão precisar Vai ser só isso daqui, ó Vidro Tocha de redstone Redstone Porta de ferro Bloco da sua preferência E uma lava Seguinte Deu fazer rente aqui, ó Aí você vem Pode construir uma parede aqui, ó Seis por quatro, ó Um, dois, três, quatro, cinco Seis por quatro De altura Pronto Aí vocês traz aqui, ó Coloca mais dois blocos aqui Vai ficar assim E você fecha aqui, ó Pronto Agora vocês colocam A alavanca aqui, ó Três por três Coloca nove alavanca Três por três Vai ficar assim, ó Pronto Aí vocês vêm, ó Escolhem a senha Deixa eu escolher minha senha aqui, né Para não esquecer Já decorei essa Pronto Escolheu a senha Vocês vão lá atrás Com a tocha de redstone E coloca todas as tochas de redstone Atrás de todas as alavancas Ficou assim, ó As apagadas É onde é a minha senha, entendeu Aí agora as acesas eu vou lá Posso quebrar aqui Pronto Aí eu venho, ó Já escolhi minha senha Tá tranquila Agora eu venho Com o vidro Coloco aqui Pego o redstone Coloco aqui Contorno E ligo até Na tocha de redstone Liguei Agora eu vou ter que ligar Esse mecanismo aqui, ó Na porta Deixa eu colocar já a porta aqui primeiro Aqui vai ser minha porta, ó Coloquei minha porta aqui Agora eu vou ter que quebrar E levar a redstone Até embaixo desse bloco aqui, ó Aí eu posso vir, ó Quebrar aqui Depois vocês colocam O bloco aqui em cima Pode trazer Quebra aqui, ó Coloca outro bloco de Quartz aqui Coloca a tocha de redstone E traz A redstone Até que fora aqui, ó Vocês podem fechar esse buraco aqui Fechou o buraco Pá, tranquilo Vocês vêm Fecha Olha lá, fechou, ó Não adianta, ó Não vai achar essa senha Agora minha senha é essa Pronto Vai funcionar perfeitamente aí Só a porta com senha Então vocês vão precisar Desses materiais aqui, ó O que vocês vão fazer primeiro Fazer um quadrado aqui, ó 5 por 6, ó 1, 2, 3, 4, 5 Agora 6, ó Contando com isso, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aí você fecha Aí você pula 3, ó 1, 2, 3 E coloca o pistão coaderente E coloca 3 pistões 2, 3 Desse jeito aqui, ó Aí você pega o repetidor Coloca 1 aqui Pula 1 Coloca 2 E outro aqui atrás, ó Aí esse primeiro aqui, ó Repetidor Você liga 1 Aqui você liga tudo Aqui você liga no máximo também 3 vezes E aqui você liga 2, ó 1, 2 Desse jeito aqui, ó Aí você vem com a redstone Liga nele E traz a redstone até aqui, ó Firmeza Aí você vai vindo Desse lado aqui, ó Do outro lado Você vem, quebra aqui, quebra aqui Coloca esse bloco aqui, ó Lâmpada de redstone Pega o observador E coloca ele mirado Pra esse bloco aqui, ó A flechinha vai ter que estar mirada Pra esse bloco aqui, ó Embaixo do pistão coaderente Aí firmeza Você coloca a tocha de redstone aqui Redstone aqui Aí você vem Coloca, ó 2 observador, ó Virado pra cá, ó Desse jeito aqui, ó A flechinha virada pros pistões Aí você vem Com o repetidor Coloca 2 aqui, ó E liga no máximo Ligou no máximo Vai fazer o teste Ah lá, tá funcionando perfeitamente Agora o que você vai fazer Quebra aqui, ó Agora você vai vir Pegar o bloco com slime Coloca 3 blocos, ó 1, 2, 3 Coloca 1, 2, 3 E o outro aqui, ó Desse jeito aqui, ó Aí aqui do lado Você coloca o bloco de mel Por que o bloco de mel? Se você não colocar o bloco de mel, ó Vou fazer só um teste pra você ver, ó Não vou colocar aqui, ó Um bloco Senão vai estragar essa redstone aqui Mas eu vou fazer um teste só pra vocês verem, ó Se eu colocar o bloco normal Olha o que vai acontecer, ó Viu? Ele mexe também, entendeu? Então eu quero que esse bloco aqui, ó Fica parado Então o que você vai fazer? Quebrar aqui, ó Coloca Um bloco de mel Porque com o bloco de mel, ó Ele fica parado, ó Viu? O único bloco que o slime não mexe É com o bloco de mel Aí você coloca outro aqui Aí você vem e faz a parede, ó Aí você vem e liga Vai fazer a parede aqui, ó Aí aqui você coloca outro bloco de mel Pro slime não puxar Aí você vem e fecha Aí firmeza, você já fez esse tunel aqui, ó Pra entrar nessa casa, você vem, ó Vou fechar aqui Aí aqui você vai quebrar Vai colocar aqui Que vai ser onde você vai entrar, ó Agora vai levar essa redstone Até do lado de dentro Não adianta nada você entrar E não conseguir sair Então vai fazer o seguinte Então vai colocar um bloco aqui, ó E vai levar essa redstone até do outro lado Aí você pega, ó Não encosta nessas redstone aqui, ó Então você vem contornando, ó Um bloco de distância Não pode encostar Pronto Até aqui Aí firmeza, você colocou essa alavanca Você vai vir com redstone Trazer até aqui, ó Até aqui, ó Você coloca um repetidor, ó Até nesse bloco aqui, ó Atrás do pistão Aí você continua com redstone Atrás dessa parede aqui que eu já fiz Aí ela vai fazer um teste Vamos ver se tá funcionando Tá fechando tudo E tá abrindo Tá show demais Agora ela vai ter que fazer o teste, né Vamos ver Se a casa vai tá fechada Você vem Abriu E fechou Abriu E fechou Agora eu vou tá ensinando vocês A como tá fazendo Aquele lançador de litro É o seguinte Vocês vão precisar desses materiais aqui, ó O que você vai fazer Quebrar quatro bloco Um, dois Três Quatro Quebrou quatro Coloca redstone aqui Repetidor Aqui E liga no máximo Desse jeito aqui, ó Ligou no máximo Você vem Coloca o pistão com aderente Virado pra cima Um bloco de slime Aqui atrás você coloca obsidian Um bloco normal Placa de pressão Aí você faz um teste, ó Já era, tá funcionando Perfeitamente Seu lançador de litro Você não precisa agora Ficar pegando morro Subindo Em montanha Então galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostou Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o like Compartilha com um amigo de vocês E eu vou ficando por aqui Falou